Eu prefiro ter uma igreja que não saiba nada sobre qualquer dom espiritual, que somente esteja de tal modo em amor uns com os outros e com Cristo. Prefiro ter isso do que todo dom espiritual operando na igreja. Agora isso pode parecer duro em um grupo pentecostal, mas prefiro ter isso. Onde há dons, eles serão aniquilados. Onde há dons, eles trarão confusão. Onde há dons, eles podem ser questionados. Mas onde há amor, é perfeito. Isso mesmo. E se vocês tivessem amor perfeito, vocês teriam dons perfeitos. Isso mesmo. Assim, trabalhem primeiro com o amor. Isso traz companheirismo e o companheirismo traz dons. Obrigado. Obrigado.